A CIDADE NO BRASIL A Wife Kurwa Który jest taka praca A ten mał w polu Ale i tak powiem Ale, ostatni prawie Ale szaro Uff Na to mi co nie wychodzi bezpośrodku jaduk Ya, eu vou começar tudo, está aí que vem mesmo? Então é que tal, por exemplo, meu nome vem aqui, Criança de M�n, O дор Da 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 Da, O que vocês estão dizendo? Mas eu só vou até aqui. Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Eee? Eee? Oooo 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 Drugi Obrigado. Właściwie się mista nie wystaraszył i zawrócił, nie? A powiedziałem, że z domu nie wyjdzie i z domu nie wyszło. Nie, bo przedwaję. Tak nie wyjdzie.